...já não tem mais surpresas quanto aos escândalos desse governo. Diariamente, notícias bombásticas surgem e parecem estar se tornando algo comum na rotina de todos. O próprio Estado, que está há 517 anos, que pisa na gente, que não reconhece a gente, é o principal responsável com a perda da nossa identidade, porque não reconhece o nosso modo de vida. As políticas que são implantadas dentro das comunidades são políticas individuais que não condizem com a nossa identidade, com a nossa realidade. A gente precisa de incentivo, mas que seja algo coletivo, porque o nosso modo de vida é coletivo. A gente não sabe trabalhar individual, não sabe nem trabalhar assalariado. O que nós fomos acostumados, o nosso modo de vida é trabalhar coletivamente, é troca de dias. Se eu vou roçar, a pessoa vem, a gente faz a turma, o cara vai ver roçar comigo, eu vou roço com ele até fechar para todo mundo. Na hora de capinar, a mesma coisa, plantar, colher. Nós não fomos acostumados a criar peixe. Os nossos antepassados não nos repassaram essa técnica. O modo de vida é outro. Nós fomos acostumados. Então, se o governo quer ajudar, tem que nos ajudar a preservar o campo, para nós ter peixe lá no rio. Então, tem que nos ajudar a reflorestar as nascentes dos nossos rios, que é onde está o nosso peixe.